Música Olá, começa agora mais uma Ação Bahia, com a participação de Magnolia Gouveia, que a partir de hoje estará aqui presente. Aconteceu na capital do estado, a 7ª Assembleia Geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, o Mupoíba. Entre os dias 19, 20 e 21 de dezembro. Tendo como pauta o análise político da conjuntura atual e a definição de luta para 2019. Confira. Música Música Olha, o momento é muito propício à Assembleia do Mupoíba, porque a gente está antevendo aí um momento de muita luta, de muitos desafios, o que não é novidade para os povos indígenas. Então, a Assembleia do Mupoíba, nesse momento, ela ganha uma importância relevante para que os povos indígenas possam pensar conjuntamente nas suas estratégias, na sua unidade, nas suas articulações. Pela demarcação dos nossos territórios, que é a premissa básica da gente conseguir as políticas públicas de estado, principalmente na educação e saúde e projetos sociais. Oito, dez anos de que tem demonstrado claramente, apontando para as instituições governamentais, para os povos indígenas, para os seus aliados, a firme defesa dos nossos direitos. Luta muito grande, a qual muitas mulheres, né, vemos que muitas mulheres são vítimas de violência, né, mas essas mulheres são elas que garantem as famílias, são elas que lutam pelo seu direito, né, cada dia está na base, lutando pelo seu direito, pelos seus filhos, para que os seus filhos possam ter uma terra para morar, para que possam ter uma educação diferenciada, né, e nós estamos lutando por isso, até que chegue, né, esse ponto, para que nós podemos conquistar. Para fazer um enfrentamento, né, aos retrocessos que estão sendo pensados a ser impostos a gente. E, quais são as perspectivas hoje do... Ainda muito mais estruturado, né, nas nossas comunidades, nas nossas bases, porque agora a gente consegue ter, né, um acompanhamento, inclusive das demandas jurídicas nossas, com a nossa assessoria jurídica, que agora passa a corporar a executiva do Mopoeba oficialmente. Então, a gente vai ter condições de fazer um acompanhamento e fazer um embate muito maior nessa área, que é a principal área, que é aquela que criminaliza as lideranças, que acaba retirando o nosso direito da demarcação da terra indígena. Música É a união dos povos fazendo histórias e construindo a paz. Parabéns, Mopoeba. No próximo bloco, veja o que aconteceu em Canavieiras com a reunião dos extrativistas da comunidade de Atalaia. Um instante só. Fui conferir de perto a reunião de planejamento e avaliação dos extrativistas da Resex de Canavieiras, realizada pela Associação Amex, que é a Associação Mãe dos Extrativistas. Música 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 Eu parabenizo a Rede Mulher, as mulheres que se capacitaram para estar na frente dessa luta e eu vejo uma parceria tão legal e forte, porque as mulheres são mais comprometidas, as mulheres têm mais um zelo de chegar cedo, de dizer assim, isso nós temos que levar à frente. Música 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 A Rede Mulheres é um grupo de mulheres atuantes, fortes, guerreiras, e eu me quadro nesse grupo de mulheres aí. E é muito bom o grupo da Rede Mulheres, é um trabalho que tem um trabalho muito bonito, a gente faz parte disso, onde a gente leva o conhecimento para outras mulheres também, de outras comunidades, e a atuação da gente junto aos órgãos do governo de adquirir o direito das mulheres que antes não era reconhecido. O futuro está nisso mesmo, nosso empoderamento, nosso associativismo, na organização, a partir da organização. Nós não somos mulheres, mas como todos, unindo forças, nos organizamos, nós conseguimos conquistar nossos objetivos com mais êxito. Então, esses dois dias nós realizamos mais uma oficina de avaliação e planejamento aqui das comunidades da Resex Canaveira, que reúne três municípios, Canaveira, Zona e Belmonte. E o principal objetivo dessas oficinas, elas é avaliar os trabalhos que foram feitos no ano anterior e planejar ações para o ano que está iniciando. Então, nós avaliamos 2018 e planejamos ações para 2019, principalmente projetos, estratégias de incidência e ação política para fortalecimento das organizações comunitárias e implementação de políticas públicas diferenciadas. Qual a perspectiva para 2019, Carlinhos? Bom, as perspectivas que nós temos do que diz respeito à área da Resex Canaveira e do trabalho das comunidades, elas são positivas do ponto de vista da implementação dessas ações, né? Embora tenhamos diversas interrogações do ponto de vista sociopolítico do país, que se apresenta de forma um pouco divergente dos objetivos que a gente tenta traçar a nível local. Mas, localmente, nós temos algumas ações, projetos que vão iniciar, principalmente voltados para o fortalecimento de cadeias produtivas, do turismo de base comunitária, agricultura familiar, a pesca e o extrativismo pesqueiro. O trabalho com o fortalecimento e capacitação de mulheres e de juventude, no que diz respeito às mulheres, principalmente voltados a essas questões relacionadas contra a violência da mulher, o protagonismo da mulher nas organizações comunitárias aqui da área da Resex, e a inclusão de jovens em todas as ações que nós atuamos aqui nas comunidades. No próximo bloco, iremos exibir um documentário produzido por Isabel Cubrineu. Mãe do Mangue, trabalho e desafio da mulher marisqueira da Resex de Canaveiras, realizado em janeiro de 2018. Confira. Eu acredito, sim, que a mulher é mais forte do que o homem. Eu tenho certeza absoluta que um homem não faz o que a mulher faz. Os homens são machão, né? Os homens são tiros da machão. A mulher não pode ser advogada, a mulher não pode ser juíza, a mulher não pode ser promotora, a mulher não pode ser presidente, quem é mulher, quem tem que mandar os homens. Mas isso mudou. A lei mudou. O machismo impera, eles não aceitam que as mulheres tenham capacidade pra tocar, pra desenvolver qualquer trabalho. ser mãe, zelar dos filhos e zelar da natureza são dois papéis importantes. Ainda olha só, sabe se o pengo cobrandimento ou o tempo Meu nome é Gesiane, sou uma das 16 coordenadoras da rede de mulheres. A rede surgiu de uma demanda de Amex ter um braço feminino, feminista, que trabalhassem com as mulheres pescadoras, marisqueiras e agricultoras aqui da região, de dentro da Resex e agora de algumas regiões de fora. Começou com um público de 150 mulheres e hoje a gente está com um público de aproximadamente mil mulheres que moram dentro da Resex ou que de alguma forma tiram o sustento de dentro da Resex. Então a gente criou a rede de mulheres para discutir questões nossas, questões relacionadas a direito, questões relacionadas à violência contra a mulher, questões relacionadas a direito trabalhista, questões simples do dia a dia que elas não conseguem conversar em outros espaços. A vida das mulheres aqui, delas, toda é esse ramo mesmo, todas. São pessoas que têm canção casada, umas têm quatro filhos, outras têm oito filhos, outras têm nove filhos, outras têm quinze filhos, outras têm quatorze filhos, mas tudo pescadoras, todos, os maridos pescadores. Aqui você não chega aqui e chega aqui e diz assim, esse aí é empresário? Não, todos nós somos lutadores, de criança a adulto. Eu tenho uma época que eu tive um problema sério de coluna e aí fui para o médico. Aí quando o médico chegou lá, me perguntou que eu já era colonizada. Aí ele diz assim, Dona Maria, qual é a sua profissão? Eu digo, sou pescador, marisqueira. E marisqueira, não existe isso. Onde a senhora tirou essa profissão? Aí ele diz assim, não, porque eu pesco e limpo meu pescado. Eu sou colonizada, eu sou pescadora. Se não, senhora, essa lei, não existe essa profissão e que a senhora tem que ser doméstica. Aí eu fui obrigada a assinar no documento que eu era doméstica. E eu já era colonizada. Aquilo para mim foi uma vergonha, porque minha profissão não vale muito. Nem para eu chegar em qualquer parte e dizer que eu sou uma pescadora. Aí com aquilo, até eu fiquei com vergonha. Quando eu saía na estrada, que ia com um samburá nas costas, um saco de oixo, tal, lá o que for, que eu escutava as ordens de um carro, eu me escondia. Para ninguém me ver. Fiz isso várias vezes. Com 17 anos, eu não tive meu primeiro filho. Aos 19, eu tive a segunda. Foi uma gravidez muito complicada, de alto risco. E aí foi quando o médico disse que eu não podia ter mais filhos, porque se eu tivesse, eu correria risco de morrer. Aí foi quando o médico apelou para que ele usasse os medicamentos. Ou ele fizesse a cirurgia, ou usasse o preservativo. E ele não aceitava usar. Ele dizia que não usava com as mulheres na rua. Ele não ia usar comigo, porque eu era esposa. Então, se ele tivesse de usar, ele usava na rua. Então, ele não usava. Então, assim como ele não usava também, ele não ia usar com a mulher. E aí foi quando eu engravidei pela terceira vez. E aqui é comum isso, que os pais querem que os filhos trabalhem com outra atividade. Que não seja a pesca. Que se forme e seja uma outra coisa. E acaba esquecendo de passar até mesmo o que ele aprendeu. Eu tenho uma nora minha que dizia, ah, eu não quero meu filho pescador de guepar. Você tem que ir. Gente, por quê? Você não quer seu filho pescador? Ah, porque pescador, isso, aquilo. Quero ele para estudar, para ser um isso ou aquilo. Ele dizia, ah, minha filha. Mas antes de um pescador, de quem está na esquina, passando droga. Você quer isso para seu filho? Não. Então, pronto. Pescar é honra. É honra. Está trabalhando. Tem comunidades, as comunidades que são mais próximas do centro de canaveiras. Geralmente, os jovens, eles preferem vir trabalhar como empregado de alguém do que como pescador autônomo, como dono da sua produção. Porque ele vê cada dia que passa a mãe e o pai dele perdendo direito. Então, enquanto a pesca não for valorizada, enquanto o trabalho feminino na pesca não for valorizado, muitos dos filhos vão querer sair para ser empregado de alguém, achando que aquilo vai ser melhor. Eu me formei professora, mas a gente não teve oportunidade, né? E eu não queria sair do meu lugar. Daqui não sai mais pra casa nenhuma. Melhor lugar do que esse aqui, não tem mais, não. Porque se a pessoa passar a fome, é porque quer. A dificuldade aqui é só emprego para quem não trabalha na área de mangue. E também para pessoas que às vezes a gente come, a gente pega o marisco, às vezes não tem comprador. É, os comprador, né? Porque muitas vezes a gente pensa de um jeito, só que não é o que a gente pensa. Porque às vezes você tem seu marisco, você fala, eu vou pegar aquele marisco e vou vender por tanto. Mas quando chega no dia, os compradores não dão o preço que a gente quer, que a gente pede. Aí para poder não ficar ali, para não estragar, a gente tem que vender por qualquer outro preço. Porque quem padece é o pobre, quem sobe é só o rico. Os atravessadores, eles têm carro do ângulo, eles têm casa boa, eles têm dinheiro armazenado no banco e nós que somos pescadores não temos nada disso. As coisas tudo assim. O preço era barra, era pouquinho. Era de 50, não era nem 50 centavos. Era cruzeiro, naquele tempo era cruzeiro. Eu comecei vendendo por um preço muito baixo, 5 reais o quilo, quando aumentou para 5 reais e as pessoas não valorizavam. Olha, você vê, para dar um quilo de aratum, de catado, são 160 aratum. O difícil não é nem tanto pegar. Para mim, o pior de tudo é catar. Porque catar você leva o dia todo para catar um quilo de aratum. A forma como a mulher trabalha é uma questão cultural. Enquanto ela beneficia, ela cuida dos filhos e cuida da casa. O homem, ele pesca, às vezes, ele beneficia e vende. A mulher não, a mulher tem que acordar, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Vai pescar, volta, termina de fazer os afazeres da casa para catar, para beneficiar e para ela vender o produto dela. Então, todo produto que vem das comunidades, ele passa pela mão de uma mulher. Porque o homem, geralmente, ele pesca, mas quem beneficia é a mulher. É a esposa, ou é a amiga, ou é a mãe, ou é a irmã, mas passa pela mão de alguma mulher. Eu acho que a parte da mulher é mais cansativa. Ainda mais o trabalho aqui, minha filha, que você trabalhar de noite. Outro dia você está nessa luta aqui. Tem coisa que você está ali, agoniada aqui. O menino está aqui chorando, o pé de ouvido, está gritando, o pé de outro e já está brigando. E a pessoa tem hora que esquece do seu trabalho por causa de criança. A educação do meu filho, o mais foi para mim. Foi para mim, porque ele é muito bruto, bebe. E eu, para não ter problema com a justiça, eu peguei e opinei para ele. Eu digo, olha, se um deles fizer alguma coisa de errado, você não toque a mão. Porque o homem, ele não tem um limite. Tem muitos que pegam e não batem, não chegam perto do filho. Mas o meu não, bruto, ignorante. Nada, nada, nada. O que ele deixou muito foi traumas dentro de mim. Porque eu estava com cinco dias de parida dessa filha que mora ali. Aí eu pedi ele para levantar para me forrar a cama. Ele me deu um murro debaixo do meu peito. Até hoje eu sinto. Fui para a vitória do Espírito Santo. Me entrei em tratamento, mas agora está repetindo tudo de novo. Me doíam pulmão, eu ia para uma...